Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri programinha que a gente faz eu e a minha chefe com toda a humildade poderíamos estar roubando matando vendendo notas em blogs estamos aqui simplesmente fazendo jornalismo humilde pra vocês mande seu recado pingelo para o novo whatsapp da massa que me pegou aqui hoje sem óculos 9 obrigado chefe 9154 0405 9174 9154 0405 mande agora mande agora mande agora para falar comigo na massinha eu estava com saudade de falar com vocês saia a música manda o seu recado manda o seu alô manda o seu abraço manda o seu beijo manda a sua opinião manda sua esculhambação que a gente lê tudo aqui no whatsapp da massa tudo olha a gente vai falar daqui a pouco sobre um assunto não se fala em outro assunto e não tô nem falando propriamente da covid da covid também mas em especial aqui em natal a notícia do dia é dentro desse assunto a decisão da justiça para que as empresas de ônibus coloquem a frota em 100 por cento na rua aliás demorou né demorou a justiça frota de ônibus 100 por cento na rua e a defensoria o ministério público estavam dando uma entrevista coletiva agora pouco online nós vamos colocar um trecho dessa entrevista e pelo que eu entendi a argumentação dos promotores e defensores é exatamente o que eu humilde e leigamente penso é porque as empresas não tem é um serviço essencial meu amigo depois a gente vê se está dando lucro não não existe isso é como se a cozerne ou a caerne mandasse só um terço de água para a população porque a crise no meu amigo mande água nós estamos vivendo uma pandemia sui gêneris nunca antes de vida no planeta terra não é hora de pensar no lucro dos senhores que sempre foram exorbitantes apesar do chororô porque o dono de ônibus aqui é um chororô que dá uma pena da vontade de você fazer a campanha ser turno e esperança mas ninguém quer deixar de ser ninguém quer largar o osso então pelo que eu acompanhei a argumentação de defensores e promotores é o seguinte meu amigo as pessoas estão enlatadas dentro dos seus ônibus bote os ônibus todos nas ruas depois a gente vê como faz a prefeitura que subsidia o governo o inferno não se pode permitir que as pessoas andem amontoadas nos ônibus gente olha eu sou um cara eu sou um cara velho totalmente ligado aos assuntos mentais da psiquiatria da psicologia rai eu tenho certeza que você já pensou nisso também não é só o perigo de infecção de contaminação é a situação a qual você obriga o trabalhador a viver numa situação de coação psicológica terrível é a pessoa acordar todos os dias sabendo que vai entrar numa caixa de covid porque precisa trabalhar isso é massacrar a pessoa isso é tortura isso é tortura os responsáveis pela situação pela situação nos ônibus de natal poderiam ser muito bem implicados em tortura física e física e psicológica ah manter um distanciamento manter um distanciamento como fica a cabeça do cidadão sabendo que todo dia ele tem que pegar dois ônibus lotados pra ir e dois pra voltar como é que fico eu que sou pai que vejo meu filho entrar nesse ônibus lotado todos os dias uma câmara de covid pelo amor de deus ah porque a demanda a demanda é o cacete daqui a pouco a gente vai falar sobre isso daqui a pouco a gente vai falar sobre um bocado de coisa daqui a pouco a gente vai falar sobre covid não sei o que lá não é covid hospitais mas o negócio da pandemia arrochou e a gente vai voltar a fazer o que a gente fazia antes quinta-feira tem um outro cantor que meu amigo Geraldinho tá trazendo eu vou começar a trazer arte de novo pro brasil gente que a gente precisa de arte a gente precisa de um respiro foi essa tensão aqui todo dia todo dia meu amigo tem quem aguente então a gente vai voltar a trazer arte aqui os artistas locais podem voltar a me telefonar agora infelizmente ainda via skype né a gente não pode trazer pro estúdio mas mesmo assim tem um clipe dela aí hoje eu vou trazer uma moça que é considerada o novo fenômeno da música baiana a música baiana tá se renovando tem as deusas, as divas e os mestres da música baiana mas ela precisa se renovar também e essa jovem que vai aparecer comigo aqui hoje no programa vocês precisam conhecer porque ela é linda, ela é divertida extremamente musical, versátil canta pagodão, canta forró, canta rocha, canta sofrência é a rainha do pagode aquelas dancinhas que o Léo faz que o Tony Salles faz você tem que ver a Larissa fazendo tô falando da minha amiga querida Larissa Marques que vai conversar conosco direto de Salvador e vai falar um pouquinho da sua história da sua música tem um clipe dela aí, Rai? deixa eu colocar um pouquinho do clipe da Larissa pra você ver essa menina é uma pimenta bota no ar eu já falei eu não sou brincadeira deu pra perceber que eu não tô de bobeira só observa como eu vou descer na quebradeira que canto e rebolando o meu bumbum na swingueira ai ai e quando toca esse solinho eu mostro o que eu sei de ser bem gostosinho bem gostosinho, vai desce aí, vai eu mostro o que eu sei de ser bem gostosinho devagarinho desce aí, vai eu mostro o que eu sei de ser bem gostosinho desce, desce, vai eu mostro o que eu sei de ser bem gostosinho desce, 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 vai nem me apresentei cheguei cheia de charme chamei minhas amigas joguei meu cabelo querendo dançar oxe maria daqui a pouco eu entrevisto ela Larissa Marques daqui a pouco essa menina talentosíssima olha gente boa divertida é ela você vai ver essa entrevista hoje eu converso com ela aqui por Skype no Brasil gente, tá bom? pra gente aliviar um pouquinho se distrair dançar um sambinho porque também ninguém aguenta ó, deixa eu falar das Alagoas porque lá parece que tem anúncio de novo calendário para as vacinas, hein? a gente fala da doença mas vamos falar das vacinas também vamos falar da vacina e eu vou direto para o estado das Alagoas para Maceió conversar com meu amigo Henrique Pereira que traz as novidades de lá olá Henrique eu falo isso para acalmar as pessoas que estão ansiosas cobrando nas redes sociais as novas vacinas chegam para dar continuidade no calendário de imunização sobretudo do público prioritário para falar um pouco mais acerca disso secretário Alexandre Ares titulado a pasta de saúde do estado está aqui conosco secretário essas novas vacinas qual o número exato que chega agora para Alagoas nessa próxima remessa e de quais fabricantes o calendário do ministério para o mês de março nos faz crer que nós conseguiremos vacinar até 65 anos de idade a partir, desculpa de 65 anos de idade isso vai ser um avanço muito grande se realmente o governo federal cumprir com o cronograma previamente estabelecido a gente tem lutado bastante e cobrado ao governo federal o cumprimento desses cronogramas para que a gente possa rapidamente imunizar o idoso e diminuir o tensionamento na rede hospitalar como é que está a leitura da secretaria de saúde em relação a vacina como um todo a vacinação como um todo os números a gente já passou da casa dos 100 mil vacinados isso está dentro daquilo que era planejado daquilo que era esperado ou está abaixo justamente por conta desse déficit na chegada de vacina secretário olha, a gente compreende o esforço do ministro da saúde e de sua equipe para acelerar essa vacinação mas está muito aquém do que a gente espera a gente precisa de mais doses para acelerar a vacinação principalmente dos grupos prioritários então esse é o reforço e é o pedido que tanto eu quanto outros secretários e os próprios governadores têm feito e esses pleitos têm chegado ao presidente da república e ao ministro da saúde a gente precisa de mais vacina porque essa é a única saída para a gente vencer essa crise como é que está o panorama do profissional de saúde aqui em Alagoas secretário aqueles que já atuam na linha de frente há mais tempo todos eles já foram vacinados ainda falta um percentual olha quem está na linha de frente já foi vacinado a gente tem aí em torno de 60 a 70% do total de profissionais de saúde já vacinados aqui no estado estamos dialogando com as secretarias municipais de saúde para ampliar esses números nos próximos dias claro que tudo isso depende do cumprimento do cronograma por parte do governo federal mas você profissional de saúde que ainda não se vacinou aguarde que a sua vez está cada vez mais próxima eu falo isso para acalmar as pessoas que estão ansiosas cobrando nas redes sociais os autônomos principalmente os autônomos cobrando nas redes sociais a sua vacinação então o momento está próximo a gente tem feito aqui o nosso esforço e se compromete mais uma vez a acelerar para proteger a todos que lidam com a saúde em Alagoas lembrando que nessa corrida de responsabilidade do estado o recebimento o armazenamento e a tão logo distribuição dessas vacinas não é isso secretário? isso cabe a gente organizar esse cronograma com base no que o governo federal encaminha então a gente pactua com os municípios distribui e cobra o cumprimento rápido da execução da imunização então é isso esse é o papel que cabe ao estado e a gente tem feito esse trabalho com muito afinco para acelerar essa vacinação reforçando a expectativa com a chegada dessas novas vacinas idosos a partir de 65 anos possam ser vacinados a ideia é que a gente avance algumas faixas etárias simples nós estamos hoje em 78 anos então a gente vai avançar de acordo com a chegada de doses perfeito então secretário mais uma vez muito obrigado por essas informações é claro que todo esse calendário todo esse cronograma será divulgado pelo estado pelos respectivos municípios alagoanos que tem a responsabilidade da aplicação e a imunização do público inicialmente prioritário a receber essas vacinas mais 30 mil doses da coronavac estão chegando a alagoça para a bande nordeste Henrique Pereira muito bem aqui em natal por exemplo começa amanhã a vacinação dos idosos com 78 anos ou mais a partir de amanhã nos três drives ali no palácio dos esportes Nério Dias e Vireta e ainda 20 salas nas UBS os idosos que tiverem mais de 80 os primeiros grupos que ainda não foram vacinados podem comparecer normalmente há passos de tartaruga mas está indo era para ser mais rápido a população precisa pelo menos pelo menos parece que parte da população se conscientizou ou por medo ou por consciência da situação em que estão os hospitais e que agora a gente tem que parar não tem não tem buchê, buchê não tem conversa tem que parar ah, Jaxos Essenciais quem tem que trabalhar tem que trabalhar quem pode parar tem que parar minha gente é preciso que se esclareça que ninguém quer matar ninguém de fome essa não é a ideia primeiro quando a gente diz se puder fique em casa é não ir na casa da vizinha conversar uma besteira é não ir na esquina comprar um açúcar se pode comprar um açúcar no outro dia é não deixar o menino jogar bala não bater pelada você vai na rua caso seja inesorável o que é isso da massa inesorável? quando não tiver jeito quando tiver que ir ah, porque eu falava inexorável não é inesorável a pronúncia correta é o X com som de Z inesorável inesorável mesmo aqui no Brasil gente você aprende português você aprende português aí você vai da massa eu não posso parar de trabalhar aí você vai nós estamos trabalhando imprensa é serviço essencial agora se você pode ficar em casa não eu quero ir na praia dar uma volta não eu vou visitar papai eu não vejo meu pai há dois meses quando não tava nesse pico horroroso eu almocei com meu pai depois chau macau e antes desse almoço eu tinha sete meses sem ver meu pai que mora no centro da cidade tá então é você se puder ficar em casa fique em casa existe uma gama de profissionais que estão sendo sacrificados infelizmente a gente tem que parar de vez pra já abrir logo não adianta ficar na enrolação no descumprimento e ficar nesse nesse marasmo dois, três anos que não aguenta mais então paremos de vez duas semanas duas semanas como a gente fez agora 60% de confinamento que aí a curva baixa e a gente consegue respirar e a gente consegue dar um respiro na curva dos hospitais pra gente começar a ter uma vida melhor a vacinação tá aí tá bom é como se a gente estivesse no final de uma jornada de uma maratona tá no finalzinho vamos aguentar só mais um pouquinho já tantos ficaram pelos caminhos quase 300 mil gente vamos vencer tá bom então então essa é a notícia o trecho do Ministério Público já chegou o trecho do Ministério Público já chegou então enquanto vamos colocar enquanto você prepara Larissa aí pra mim daqui a pouco a minha amiga Larissa Marques ao vivo conosco enquanto isso eu vou exibir um trecho da entrevista coletiva dada agora acabou agora 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 acabou agora do Ministério Público com a Defensoria falando da obrigação do CETURN aqui é pau viu aqui não tem negócio aqui é pau do negócio de não ter ônibus pra galera rodar é 100% da frota a justiça tá mandando ah pô eu não tenho pena de empresário de ônibus eu não tenho pena até porque eles não andam de ônibus se o sistema deles prestasse eles andavam de ônibus vamos ver um trechinho da coletiva dos promotores e defensores agora no ar a gente vai inicialmente trazer um resumo do que aconteceu inicialmente o Ministério Público e a Defensoria investigavam separadamente as situações o Ministério Público tinha seu inquérito civil aberto tinha feito várias reuniões com o município com a STTU para tentar compor a situação até chegar naquele 70% que foi afirmado em várias reuniões que aconteceram e nesse intervalo de tempo nós tivemos esses picos esse retorno agora da pandemia de uma forma mais agressiva com essas novas variantes enfim todos nós sabemos e nesse intervalo a Defensoria Pública através da doutora Cláudia ingressou com a ação civil pública o Ministério Público ainda tinha seu inquérito civil foi quando o Ministério Público colocou seu inquérito civil no bojo dos autos da ação civil pública porque são duas instituições que trabalham em parceria para defender o direito de fuso e coletivos então não havia necessidade de ficar separado nem se permite é importante depois de judicializado estar concentrado numa situação única enfim na primeira instância nós saímos vencedores nessa ação civil pública e tivemos uma uma determinação para o retorno total da frota de 70% vale salientar de 100% mas vale salientar que nós tivemos muita dificuldade nas negociações iniciais para voltar essa frota porque sempre se alegou que diminuíram a demanda a outra parte alega que diminuiu a demanda que existe um problema no equilíbrio econômico financeiro do contrato que não tem como sustentar mas nesse momento de gravidade atual e esse meu foco da minha fala e aí foi quando eles recorreram dessa primeira decisão que foi favorável a gente e monocraticamente tinha havido a revogação dessa decisão preliminarmente e aí foi quando ingressamos com a grave interna e com mais um requerimento pedindo o restabelecimento da decisão de primeiro grau que nos tinha sido favorável tendo em vista que principalmente especialmente a situação pandêmica que nós encontramos atualmente com leitos colapsados tanto na rede pública quanto privada então é um elemento a mais e fora os decretos que estão restringindo novamente a circulação de pessoas aquela primeira onda que teve há um ano atrás que tinha que fechar o transporte coletivo a gente sabe porque ele não funcionou ele está aberto e com a frota totalmente aberta e foi quando o desembargador nessa semana concedeu o retorno da frota em 100% para atuar e o retorno das linhas das 20 linhas que tinham sido suspensas na decisão anterior é que as medidas restritivas ou seja a restrição de circulação da frota por exemplo pela lei 13.979 a chamada lei covid ela deve ter por base documentos técnicos científicos e os documentos técnicos científicos apontavam justamente o contrário apontavam a impossibilidade ou o maior risco de contágio na situação de aglomeração ou de superlotação dentro dos transportes coletivos então em razão disso a demanda ela teve por esse objeto de ampliar a frota como o doutor Marconi falou sobretudo nos horários de pico onde a população como o comércio ainda está aberto como as atividades essenciais elas permanecem funcionando também as pessoas elas precisam se locomover elas precisam inclusive desse meio de transporte até para comparecer a unidade de saúde seja para realizar consultas médicas procedimentos seja para ter o atendimento covid e sobretudo nesse momento onde estamos também passando por um processo de vacinação de imunização e a importância que o transporte coletivo tem também para a população nesse momento que a gente sabe que não estão abertas todas as salas de vacina das unidades básicas de saúde então a população ela precisa também se deslocar dentro desse procedimento de imunização e nessa demanda como o doutor Marcon também falou inicialmente a eliminar ela determinava o restabelecimento da frota e posteriormente o município ingressou com a suspensão de eliminar e em razão disso a defensoria e o ministério público interpuseram o agravo interno para que fosse reestabelecida a decisão de primeiro grau tentando resguardar exatamente a saúde da população evitar as aglomerações tentar reduzir esse risco de contágio porque a situação realmente está bastante grave todos da imprensa tem noticiado diariamente a inexistência de leitos vagos de UTI seja na rede pública e também na rede privada então nesse momento é preciso a adoção de medidas proativas pelo poder público para tentar reduzir essa taxa de contaminação muito bem eu quero parabenizar o ministério público e a defensoria estadual pela iniciativa conjunta porque era um escárnio que estava acontecendo era uma situação de humilhação como eu disse os responsáveis por aquelas cenas nos ônibus de Natal poderiam ser implicados por tortura física e psicológica obrigado obrigar as pessoas a a se submeterem àquela situação é um verdadeiro absurdo verdadeiro absurdo que bom que acabou parece que vai acabar né bom como infelizmente o problema ainda não acabou a gente precisa dar uma aliviada a gente precisa dar uma levantada no astral pensar positivo vibrar positivo né vibrar em energias positivas em alta frequência e nada melhor para vibrar em alta frequência do que a música então por isso o Brasil gente infelizmente ainda não presencialmente mas em toda pandemia a gente trouxe artistas aqui forrozeiros sanfoneiros grupo de dança o pessoal do marista teatro porque a vida precisa da arte e os artistas também precisam e a gente faz questão de apresentar para vocês trazer os mais velhos os mais experientes e trazer os novos talentos da música brasileira deixa eu falar da minha amiga que já está aqui comigo aqui no Skype é minha amiga Larissa Marques gente vocês precisam conhecer essa menina Lari finalmente seja bem-vinda ao Brasil gente boa tarde já fiquei emoção eu estou suando aqui pensei que ia ser só eu porque é um lugar que eu sonho em cantar eu sonho eu já tive já conheci já fui no Carnatal acompanhando o velho e não tive ainda a experiência de cantar mas eu sonho com isso então eu estou aqui com uma expectativa eu nem dormi direito Lari deixa eu te perguntar como é que começou a tua carreira para quem ainda não te conhece aqui de Natal você canta há quanto tempo de onde você é na Bahia fala um pouquinho da sua carreira para a gente conhecer então eu sou Larissa Marques sou do interior de Bahia sertão eu virei ser Bahia comecei minha carreira tem mais ou menos uns 5 anos por aí e eu comecei no barzinho aqui comecei no Palhoça um barzinho aqui pequeno e eu toquei no barzinho acho que eu toquei no barzinho uns 3 meses só logo em seguida apareceu o Wesley Rangel o falecido Wesley Rangel que proposta de empresariamento ele me descobriu como cantor de verdade porque ele acreditava muito mais do que eu na época então foi aí que eu engatei e eu comecei cantando sertanejo vai hoje eu to na sua inteira a gente tava vendo seu clipe é interessante porque apesar de as meninas baianas dançarem muito geralmente nos últimos anos a gente vê a frente de banda homens dançando muito aí veio a Larissa e falou não, peraí tem que ter mulher no pagode também e aí você quebrou com isso uma das meninas que dançam e cantam eu sou usada né eu gosto de revolucionar então assim eu não tenho medo de nada eu sou destemida eu falei peraí eu sempre gostei de dançar sempre gostei de cantar então deixa eu unir os dois aqui deixa eu mostrar a cara da Bahia as pessoas e graças a Deus a partir do momento que eu decidi isso eu fui abraçada de uma maneira em vários estados cidades todas ligando a curiosidade de ver a banda e todos os que não gostavam todas as cidades que a gente toca a gente volta então é um prazer imenso poder estar levando um pouco da Bahia pro mundo levando a nossa energia a nossa positividade a nossa felicidade através da música e da dança que estamos dançando então eu acho que está sendo muito legal e o abraço está sendo muito lindo e quem quer conhecer um pouco mais da Larissa como a gente conheceu pesquisa Larissa Marques no Google e tem uns vídeos fantásticos dela Lara você começou a cantar inclusive para a torcida do Bahia que você é torcedora do Bahia e aí todo mundo começou a pirar a gente conhece essa menina porque ó gente boa divertida engraçada bonita e torcedora do Bahia pelo amor de Deus ninguém aguenta olha que obrigada na verdade a torcida do Bahia me ajudou demais é a minha torcida o meu time graças a Deus tinha que ser ele tinha que ser ele assim quando eu comecei a tocar no lounge do Bahia na Fonte Nova eu fui abraçada de uma maneira extraordinária meus vídeos viralizaram no Brasil inteiro meus vídeos viralizaram em diversos lugares que eu nunca imaginei na vida a ponto de eu ir em um lugar fora da Bahia em Petrolin não sei o que a galera sabia quem não era tocando no lounge do Bahia na Fonte Nova então assim a minha torcida do Bahia me abraçou de uma maneira me faz me apaixonar ainda mais pelo meu time né eu tenho muito mais orgulho ainda e até hoje assim a minha torcida do Bahia eles cobram cadê você na Fonte Nova cadê você cantando cadê você assistindo o jogo se eu não filmo não boto no histórico cadê você não tá assistindo não eles me cobram e eu amo isso então assim o abraço que a minha torcida do Bahia eu não tenho nem como comentar assim eles fizeram Larissa Marques crescer de uma maneira que se eu fosse sozinha eu não chegaria tanto tão rápido como eles fizeram comigo então eu só tenho a agradecer a minha Bahia a minha poxa ô Larissa e aí a gente tá conversando mas antes de eu pedir pra você dar uma canjinha a gente tá com o seu clipe de trabalho agora que aí dá pra ver a gente tá só conversando mas dá pra ver um pouquinho do seu talento que música é essa Larissa? Descer gostosinho essa música é uma música nossa de trabalho agora que tá em todas as rádios e tá tendo uma aceitação gigantesca na rede social então tô muito feliz espero que o meu pessoal de Natal meu grande do norte a Lagoa eu vou viralizar essa música ô Larissa esse clipe foi feito em Salvador mesmo? hã? foi feito em Salvador o clipe? sim tô aqui em Salvador minha galera daqui com o Zezinho com o pessoal da Medson foi tudo feito aqui inclusive tá no canal da Medson não está no nosso canal tá no canal da Medson no Youtube então é só acessar tá lá Larissa Marques de Ser Gostosinho e essa música é uma aposta nossa muito grande eu tenho certeza que ela vai levar a gente a muitos lugares e a Larissa é super divertida ela tá lá no Instagram conversa com a galera dá bom dia pra todo mundo e ela tá com um projeto super bacana que é lançar músicas de outros artistas nas quintas-feiras mas num formato de balada né Larissa? mostra alguma coisa pra gente aí da sua versatilidade isso isso é porque a gente na verdade a gente queria a gente precisa se reinventar nessa pandemia né as pessoas não querem ver só o mesmo que sempre então a gente buscou por exemplo nas quintas fazer um acústico aí colocamos o nome de baladinha da Lari por quê? porque cada quinta vem uma música diferente de um estilo diferente onde a gente coloca a nossa versão e a gente leva pras pessoas aí tá sendo postado no Instagram pra que a galera vá pro Youtube né o Instagram Larissa oficial inclusive pra quem quiser conhecer artista e a gente faz diversos tipos de música você quer que eu cante agora? é dá uma canjinha aí qualquer coisa que você quiser ou a capela ou com o seu músico você que sabe e aí vamos vou puxar então uma que a gente gravou agora e que a gente vai lançar ainda nas quintas nas nossas quintas a música é linda a gente já gravou o vídeo já está sendo editado e ele vai na quinta-feira nas maestras não tem patéia não tem bebida mas eu tô fugindo dessa briga hoje não tem vilão hoje não tem vítima não tem patéia não tem bebida você com rádio você com rádio me atacou e eu só com um beijo ou troco você sabe que a gente não tem moral pra viver longe um do outro como se duas facas como se duas facas se riscassem procurando um corte são dois corações disputando quem é o mais forte rapaz menino a moça a moça canta de tudo a moça é versátil deixa eu falar eu já sabia que eu já era fã dela há muito tempo eu sou suspeito Lari eu sou suspeito Lari eu acho que teu áudio tá falhando fala só comigo mais uma vez Lari que eu acho que seu áudio tava falando aqui e eu tava dizendo que eu já conhecia seu trabalho pra gente é muito bacana ter você aqui no Brasil gente ele voltou agora? voltou agora voltou eu te falei que pra mim é uma felicidade imensa receber isso de você ter recebido esse convite estar aqui com vocês hoje porque pra mim faz toda a diferença você é um amigo meu super especial a sua opinião pra mim é muito importante e ter essa oportunidade de hoje estar sendo transmitida ao vivo num lugar que eu amo de paixão eu conheci eu não queria nem voltar pra Bahia Larissa deixa eu agradecer a você pela entrevista parabenizar pelo seu talento pela sua simpatia vai ser uma alegria muito grande receber você aqui um dia se Deus quiser no De Olho na Folia no Car Natal tenho certeza que a gente vai se ver muito por aqui dá um beijo toda a sua produção a simpatia da galera e conte sempre com a gente a Band Natal é a sua casa a partir de hoje volte sempre da próxima vez ao vivo se Deus quiser muito bem Deus obrigada obrigada Jack obrigada pela oportunidade um beijo pra toda a minha galera de Natal e de Alagoas também e de Alagoas também para de Alagoas também inclusive eu falei várias vezes lá no Stories o Instagram é Larissa Marques um beijo obrigada pelo abraço parabéns pelo seu trabalho que Deus te abençoe sempre abençoe a todos vocês obrigada beijo Larissa eu vou terminar eu vou pro intervalo comercial vou terminar com o seu clipe aqui tá bom beijo Larissa grande beijo tchau tchau eu vou pro intervalo comercial volto já já não cedo aí tem mais Brasil gente até a próxima ontem foi dia internacional da mulher nós falamos aqui homenageamos todas as mulheres mas é a minha área a minha onda eu vi as fotos hoje do meu amigo Canindé Soares achei bacana a homenagem de verdade eu não tava sabendo resolvi botar aqui só pra vocês verem a homenagem que a Adepal fez as delegadas de polícia do Rio Grande do Norte essa é a nossa presidente Thais Aires homenageando as delegadas de polícia civil do Rio Grande do Norte teve ali a doutora do Cineia acho que ali a doutora Virginia essa também essa eu não conheço não tô me lembrando mas tem várias que eu conheço a doutora Ana Cláudia a delegada geral de polícia a presidente da Adepal a doutora Carla Viviani competente pequenininha mas braba essa delegada a doutora doutora Ana Helena também sendo homenageada a doutora Paola meu Deus do céu a ex-presidente que virou amiga e irmã da gente por isso que eu falo assim nem gosto um beijo pra essas mulheres maravilhosas que tanto representam tão bem representam o Rio Grande do Norte mulheres valentes viu mulheres valentes que estão fazendo um belíssimo trabalho na polícia civil do nosso estado olha gente deixa eu dar um recado pra vocês vocês têm acompanhado sabem que a situação do Covid aqui no Rio Grande do Norte é gravíssima e aquela cepa que quase acabou com Manaus lembra dela está agora aqui tirando as vidas no nosso estado não deixe que isso aconteça com você com alguém da sua casa do seu convívio mesmo com o governo do RN abrindo mais de 130 leitos em todo o estado ainda assim vai faltar vaga se as pessoas continuarem descumprindo os protocolos de segurança o governo do RN está dialogando diariamente com o Ministério da Saúde buscando recursos para os leitos equipamentos como os ventiladores mecânicos monitores e lutando pelas bombas de infusão cada equipamento desde que chega é uma conquista sem esse trabalho do governo do estado a situação estaria ainda pior se você também fizer a sua parte eu tenho certeza que nós vamos evitar muitos mais mortes e vamos sair dessa o desafio é grande e eu conto com vocês está aí o recado do governo do estado todo mundo tem que se unir inclusive inclusive é hoje a audiência com a presença da governadora do prefeito ou amanhã está vendo amanhã o tribunal de justiça o tribunal de justiça resolveu juntar governo e prefeitura pronto acabou por que que o governo dá um decreto mais rígido e a prefeitura tem um decreto menos rígido se o intuito é o mesmo eu quero saber qual a explicação do senhor para esse decreto qual a explicação do senhor porque que não pode se juntar se estamos falando da capital e do governo do estado pois amanhã o tribunal de justiça vai juntar esse povo e saber onde é que está o desencontro porque que não pode trabalhar junto para salvar as vidas de potiguares natalenses natalenses e potiguares como um todo o que mais chefe o que a gente vai fazer então vamos ver continuando no assunto vamos ver já falando dos hospitais do Rio Grande do Norte vamos ver como um todo como está a situação dos hospitais na nossa região nordeste vamos lá Salvador bateu recorde de internados em unidades de terapia intensiva mais de 540 pacientes estou aqui a 5 minutos 10 minutos no máximo a quantidade de ambulâncias que adentrou aqui saiu carros de funerária é muito pesado a taxa de ocupação de UTI na Bahia está acima dos 80% assim como outros estados do nordeste como Piauí e Maranhão em outros a situação é ainda mais crítica como no Ceará e no Rio Grande do Norte tivemos duas semanas muito pesadas a semana passada essa semana e provavelmente talvez essa semana que entra vai ter o reflexo desse lockdown um pouquinho mais na frente a Bahia já está com o contrato pronto para a compra direta da vacina russa Sputnik mas espera permissão do Supremo Tribunal Federal na ação o estado também pede que seja liberada a aplicação de imunizantes que tem autorização de órgão regulatório do exterior mesmo sem a aval da Anvisa o esforço é para acelerar o início da vacinação de pessoas com 60 anos ou mais faixa etária que representa quase 80% dos casos graves de covid-19 na Bahia muito bem isso não está brincadeira né se houvesse bom senso das pessoas não haveria nem necessidade de decreto nem necessidade de decreto não eu tenho que trabalhar então eu vou trabalhar só só vou trabalhar eu não vou bater perna tua não é tempo de bater perna como é que a gente está com a sete capital já está aí não vamos vamos ver como é que está a situação da PEC emergencial que é a mudança na constituição proposta de emenda constitucional que vai permitir mais pagamentos de auxílio emergencial na fortuna no montante na bagatela de 200 reais 250 a média vamos ver é o ministério da cidadania que bate o martelo mas na cabeça de quem libera o dinheiro já está resolvido o novo auxílio vai variar de 175 a 375 reais a depender da formação familiar se for uma família monoparental dirigida por uma mulher aí já é 375 se for monoparental se tiver um homem sozinho aí já é 175 se for o casal os dois aí já são 250 desempregada a Márcia conta os minutos para ver a cor do dinheiro não é lá essas coisas mas dá uma força para a gente a expectativa é que as novas parcelas do auxílio sejam anunciadas nesta semana por medida provisória mas isso vai acontecer só depois que a câmara aprovar a proposta que permite a retomada do pagamento o que está previsto para a quarta-feira nesta segunda o deputado Daniel Freitas relator da PEC na câmara se encontrou com o presidente Bolsonaro e o ministro da coordenação política Luiz Eduardo Ramos a ideia é evitar que o texto seja alterado para não ter de voltar ao Senado se a estratégia funcionar o governo pretende começar a distribuir o auxílio ainda neste mês olha eu estava falando com o meu amigo Aldo Clemente vereador e comentarista porque nós temos um comentarista vereador e um vereador comentarista o poder público precisa atentar o senhor Fernando Vila não me disse mais nada mas o poder público podia atentar já falei sobre isso aqui para as pessoas que trabalham em funerárias viu funerárias e cemitérios porque eles tem contato direto com os corpos com os caixões não à toa trabalham com aquelas roupas parecendo apicultores pelo risco ao qual estão expostos e eles não estão em grupo de preferência nenhum para vacinação e nem é tanta gente assim atenção senhor prefeito senhora governadora vamos atentar os trabalhadores do ramo funerário porque mesmo com todo isolamento eles estão expostos diariamente a uma concentração uma carga viral violentíssima e ninguém está lembrado dessa turma o motorista do carro que vai levando ah mas está protegido sim meu amigo mas se um viruzinho daquele escapa ali não é à toa que os coveiros trabalham todos protegidos com roupas herméticas falei com meu amigo Aldo meu amigo Aldo disse que ia fazer alguma coisa lá na câmara por isso não podemos esquecer de ninguém e esse pessoal enfrenta risco cadê meu amigo Célio cadê meu amigo Célio atenção Célio sócia do 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 rachadinha vou parar com isso Célio não vou não vou continuar essa brincadeira não vou continuar foi só hoje e ontem mas ele parece de banda ele parece o Flávio o Bolsonaro mas não é uma semelhança que nem todo mundo quer né Célio então é melhor não pelo amor de Deus Célio pelo amor de Deus Célio o negócio do Célio é outro agora eu estou te ouvindo Célio tem um carro eu tenho um carro eu tenho um carro financiado porque só rico compra carro à vista só rico compra carro à vista vou posicionar aqui para tirar foto com o Célio aí Célio o cara o cara está com o carro parcelado aí ele inventa de somar aquele boleto quando ele faz a soma que ele soma tudo dá dois carros para ele ficar com um carro só na garagem o que é que é isso? os juros na jugular está bem certinho a foto Célio na jugular do consumidor os altos juros que o Branco praticam tem solução isso Célio me explica qual é a mágica que vocês falam aqui há vários meses e tem gente que ainda duvida o que é que a Sete Capital faz para melhorar ou diminuir essa dívida do cidadão boa tarde meu amigo boa tarde Damassa boa tarde você que está ligado na Band Sete Capital tem a solução justamente para esse cliente que você falou Damassa que comprou um carro vai pagar por dois de repente até três carros aqui nós garantimos uma redução de 50 a 80% no saldo devedor e é tudo muito simples para garantir essa redução é só entrar em contato conosco no 99818 0777 e agendar uma análise totalmente gratuita então o cliente não vai ter problema com futuros financiamentos a gente não vai processar o banco nós não fazemos revisional Damassa ô Célio outra coisa que eu gosto sempre de perguntar não é muito bom eu sou um bom pagador estou apertado mas estou pagando em dia bota Sete Capital debaixo do braço eu entro do banco chutando a porta cheio de moral aí é muito fácil e o cara devendo meu amigo aquele caba mufinado que ele já anda assim que é para ninguém nem reconhecer ele na rua porque ele deve a todo mundo aí esse caba que já está devendo três prestações já está escondendo o carro na casa do outro caba para o oficial de justiça esse caba pode procurar ele tem moral e consegue também consegue o cliente Damassa esse precisa nos procurar com urgência porque de repente ele está correndo risco de busca e apreensão do veículo ele precisa ser monitorado pela Sete Capital e evitar que isso aconteça e garantir a redução de 50% a 80% de desconto para garantir a tranquilidade para o final do financiamento dele Damassa Obrigado meu irmão toda vez que o Célio fala isso monitorado eu fico pensando em um negão com uma ripa desse tamanho escrito assim vem filho de uma régua esperando o oficial de justiça só rodando o carro vem desgraçado tomar o carro do meu cliente vem Célio obrigado meu amigo pelos esclarecimentos gente liga agora liga agora liga agora liga liga 998 0777 meu amigo já foi em bolsa rapaz vocês também são demais bota a musiquinha da despedida então já para que embora a todos vocês muito obrigado pela audiência pela companhia minha diretora linda eu adoro quando ela me dirige que o Pedro não ouça depois eu gosto do Pedro também o Cezinha todo mundo trabalhou o Wilber o menino do som Erivelto Erivelto né Cezinha Dona Cezona Baiana da Carajé todo mundo volta amanhã tchau